Um dos tradicionais eventos que acontece dentro da programação da Expo Patro é a Cavalgada do Produtor. A atração sempre culmina com a homenagem a um dos produtores que muito fez pelo município de Patrocínio, em especial pelo agronegócio. Em um contato da reportagem com o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, Osmar Pereira Nunes Jr., quando questionado sobre a Cavalgada deste ano, ele disse... Foi muito bem lembrado, Zé Antônio. Nós estamos organizando a Cavalgada, este ano, de uma forma diferente, e tivemos uma reunião com toda a diretoria e já escolhemos o nome do nosso homenageado. A pessoa homenageada do sindicato é o Sr. José Gonçalves Dias, o Sr. José Laurindo. Então, um produtor rural, um produtor rural que mora na sua propriedade até hoje, e uma pessoa respeitadíssima por nós todos os diretores, pois trabalhou muitos mandatos aí ajudando o sindicato rural, desde a sede antiga ali perto da APAI até os grandes tempos. Então, eu fui companheiro dele também nas diretorias anteriores, uma pessoa fantástica, uma pessoa que saía da sua propriedade, vinha de todas as reuniões, muito assíduo e trabalhador, e tem uma família aí toda ligada ao meio rural. Então, foi muito bem lembrado pela diretoria, foi muito bem escolhido, o nome do Sr. José Laurindo e do José Gonçalves Dias, que vai ser o nosso homenageado da Cavalgada. A Cavalgada acontecerá dia 2, num sábado, e logo após a Cavalgada teremos um leilão especial de elite de equinos. Então, esse leilão também, o pessoal está muito esperançoso quanto à qualidade, quanto à quantidade de animais, e todos aí queiram comprar um cavalo, um cavalo registrado, e vai ser só animais registrados da raça Pente Horse, Quarte Milha e Manga Larga. Então, isso aí, a diretoria, esse ano, autorizou fazer esse leilão de equinos, e ele acontecerá também de uma forma diferente, que acontecerá no nosso restaurante central, como nos antigos leilões. Agora, Julinho, vai haver também a Cavalgada dentro aqui do perímetro urbano de patrocínio, ou vai ser só perímetro rural? Não, ela acontecerá dentro do perímetro urbano também, mas quanto ao trajeto, ainda nós não definimos o trajeto. Isso aí, sempre a gente participa junto com o homenageado, que queira levar essa Cavalgada para alguma chaca aqui por perto. Então, isso aí, nós não definimos com o homenageado ainda não. Então, precisamos de achar aí o trajeto. Esse trajeto não pode ser muito curto também, que o pessoal reclama. Ele aí, trajeta a faixa de 12 a 14 quilômetros, que é o ideal. Todo mundo compra um cavalo, compra uma cela, traz o seu filho. Eu acho que essa forma de participação de todas as pessoas é muito importante, Zé. E essa Cavalgada é uma Cavalgada tradicional, e a gente quer sempre homenagear aí pessoas que estejam e foram ligadas aí na nossa entidade. Então, o seu Zé Laurindo foi muito bem lembrado esse ano. E vai ter o tradicional almoço, que é outro ponto forte também do evento, momento ali de confraternização? Exatamente. Almoço e show também, e o show ainda nós não fechamos. Então, assim que a gente tiver, a gente já pode passar para vocês. Esse almoço vai ser um restaurante que vai servir esse almoço, não vai ser o sindicato. Então, nós estamos aí fazendo de uma forma diferente, para que todos possam participar, assim, mais econômico, mais barato, para a gente aumentar até o volume dessa Cavalgada, Zé Antônio. É o nosso sonho. Da redação José Antônio.